E aí E aí Olá galera, aqui é o TAC, mais um vídeo aqui na frente da descrição, eu vou começar aqui com o Yuri Farofeiro no Super Smash Bros Ultimate, espero que goste das lutes, vou deixar de informar que vocês estão na descrição, e é isso aí, vamos lá! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 2, 1 e aí 2, 1, GO! 1, GO! 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 1, GO! 4, 1, GO! FIRE! Você está ok? PRESSO! O WRONG WAY! FIRE! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. FIER! FIER! Ramakirra! FIER! Browning! FIER! 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 Arte! ną vidé! Arteo! Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso?